Na 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 Namorar, vem ser feliz comigo, eu tenho tanto amor pra te dar, se você me aceitar, namorar contigo, meu amor, você é meu vício. Na 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 É o forró, moda de caju. Na 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 Fiquei apaixonada, quando te vi passar por mim, fiquei admirada com esse teu olhar, você me deu sorriso e acenou pra mim, não faz assim, fiquei louca por ti. Eu não faço mais nada, fico toda assim, sem jeito de te falar, meu bem. Sem jeito de te falar, meu bem, eu quero te namorar, vem ser feliz comigo, eu tenho tanto amor pra te dar, se você me aceitar, namorar contigo, meu amor, você é meu vício. Eu quero te namorar, vem ser feliz comigo. Eu tenho tanto amor pra te dar, se você me aceitar, namorar contigo, meu amor, você é meu vício. 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 Meu amor, você quer que você me aceitar, não faz isso? Meu amor, você é meu vício. Meu amor, você é meu vício. Meu amor, você é meu vício. Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Oh, nota de gajú Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim Vou pra outro mundo Pra te encontrar E fazer amor Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho Mais que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho contigo Mas que sonho contigo Tanto amor Que eu te dei Sei que não encontro agora Tudo eu fiz por ti Mas em mim saudade mora Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija E que ele me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez É o borró Nota de cachorro Te amei Te amei Te adorei Me encantei com tua história Acordei Não sou mais Tão ingênua toda hora Chega de ter no coração tão magoado Quero as detesas de ter no alguém Que me ame e me faça feliz É tudo o que eu quero E não deixe a tristeza e a saudade Tomarem de conta do meu coração Não quero ser tão sozinho outra vez Oh não Não quero ser tão sozinho outra vez Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija e me quere E que ele me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez Eu sei que foi tão bom o que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor de pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer os lindos momentos Que eu tinha lá do seu É um forró Roda de caju Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer os lindos momentos Que eu tive ao lado seu Eu tenho que esquecer Dos lindos momentos Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo O tempo todo Você Não quer acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz Amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz Amor Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo Não quer acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz Amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz Amor Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Onde todos os momentos que vivemos Quando separamos quase morremos Pra esse amor difícil Me entreguei Nos meus dias mais bonitos Te amei Queria ficar contigo A todo instante Viver todos os momentos Como era antes Não dá pra esperar Já sofri Já sofri demais Já sofri demais E a saudade Amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver A como eu preciso de você É o forró É o forró Lá da Zé e Caju Hoje eu te amo Hoje eu te confesso Estou perdido O meu coração arrependido Hoje eu quero ser melhor que antes Ser seu namorado e seu amante Eu quero te amo Eu quero te dar todo o meu carinho Esquecer os momentos que estive sozinho Não dá pra esperar Já não faz sentido E o meu coração parece estar dividido Vou te procurar Te encontrar Te encontrar em fim Te fazer feliz E que esteja sempre assim Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver A como eu preciso de você Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver A como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver A como eu preciso de você Meu amor Eu te amo Sem você não sei viver A como eu preciso de você Quando eu te conheci Eu só queria o teu amor Era só o que eu queria Eu te amo Eu te amo Hoje eu sei Porque eu te perdi Porque eu não correspondi Aquele amor Que te fez sofrer Que te fez sofrer E me fez arrepender Hoje eu só penso em você Eu só quero você Só penso em você Eu só quero você Eu só quero você Só penso em você Eu só quero você Só penso em você Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Vem aqui Vem aqui Te procurar Pra falar Do meu amor Eu não sei Se já é tarde Se já é tarde Pra falar De amor Com você Louca é tarde Pra se falar De amor Tudo na vida Tem valor Sempre quis Ficar com você E sair da solidão Só não quero desilusão Eu só quero você Só penso em você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Oh, oh, oh Eu só quero você Só penso em você Só penso em você Oh, oh, oh Pra ser feliz Pra ser feliz Meu coração Esse é o forró Nova de Caju Hoje eu sei Por que eu te perdi Por que eu te perdi Por que não correspondi Nunca é tarde Pra se falar De amor Tudo na vida Tem valor E eu só quero Moscato Eu só quer Você Eu só quero Eu só quero você, só pensei em você, oh, oh, pra ser feliz, pra ser feliz, no coração, eu só quero você. Basta um simples olhar, você me faz viajar, neste teu sorriso lindo, você me faz delirar, com esse modo de olhar, fico todo sem jeito. Meu coração não vai aguentar, basta você me dizer, te amo, foi numa noite de luar, que eu pude te tocar, neste rosto lindo, tenho que te dizer, te amo, eu consegui você. Não foi um sonho, não, deixa eu te possuir, quero você perto de mim, quero sentir o teu amor, deixa eu te possuir, quero você perto de mim, quero sentir o teu calor. Basta um simples olhar, você me faz viajar, neste teu sorriso lindo. Você me faz delirar, com esse modo de olhar, fico todo sem jeito. Meu coração não vai aguentar, basta você me dizer, te amo, foi numa noite de luar, que eu pude te tocar, neste rosto lindo. Tenho o que te dizer, tenho o que te dizer, te amo, eu consegui você, não foi um sonho, não. Deixa eu te possuir, quero você perto de mim, quero sentir o teu amor, deixa eu te possuir, quero você perto de mim, quero sentir o teu calor. Deixa eu te possuir, quero você perto de mim, quero sentir o teu amor. O teu olhar cruzou com o meu, me conquistou, aquele olhar me enfeitiçou, será amor. Só sei dizer que me enfeitiçou, só sei dizer que me enfeitiçou, só sei dizer que me enfeitiçou, me apaixonei, me encantei naquele instante. A vida é um sonho tão gostoso ao lado teu, ninguém no mundo é mais completa do que eu, sou passarinho com vontade de voar, é a magia dos amantes. Eu não quero acordar, eu não quero parar, eu quero é sonhar por toda a vida. Sentir o teu calor, viver no teu amor, jamais ter que sair da tua vida. Quando me toca, sinto meu corpo tremer, me dá vontade de deixar acontecer, de viajar e me entregar nos braços teus, eu sei que não tenho saída. Me aquece por favor, me ama sem pudor, me leva até o céu, a minha vida. Me aquece por favor, me ama sem pudor, me leva até o céu, a minha vida. Me aquece por favor, me ama sem pudor, me ama sem pudor, me ama sem pudor, me ama sem pudor. É o bom, ó, que moda de caixão. Me aquece por favor, me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Me aquece por favor, me ama sem pudor Me leva até o céu, a minha vida Não, diz que não, eu quero ser o teu amor Ao teu lado quero ser feliz Só teu amor me ilumina, me leva ao céu Quando me beijos com lábios de mel Só esse amor pode dar minha vida de vez Quero fugir dessa tal solidão Tenho sonhado com a minha paz Quero alegria no meu coração Vem ficar comigo, vem me namorar Vem me dar um beijo, quero te abraçar Vem ficar comigo, pegue a minha mão Vem ficar juntinho do meu coração 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 Só teu amor me ilumina, me leva ao céu Só teu amor me ilumina, me leva ao céu Tenho sonhado com a minha paz Tenho sonhado com a minha paz Quero alegria no meu coração Vem ficar comigo, vem me namorar Vem me dar um beijo, quero te abraçar Vem ficar comigo, pegue a minha mão Vem ficar juntinho do meu coração 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 Vem me dar um beijo, quero te abraçar Vem ficar comigo, pegue a minha mão Vem ficar juntinho do meu coração Vem ficar juntinho do meu coração Vem ficar juntinho do meu coração O que eu sinto me diz agora Se é o mesmo que você É um sentimento muito louco Que me excita e me devora Teu olhar não te deixa mais Vem, te escuta a voz do coração Não fuja agora Vem comigo me tirar da solidão Eu te quero como amiga É tão claro, pode ver Te desejo, meu amor, minha paixão Te dou todo o meu carinho Deixe tudo acontecer Fiquei louco, apaixonado por você Na verdade o que aconteceu Eu não sei como falar Quis ser amigo, não consigo Te entreguei meu coração O amor é um sentimento Que não deixa escolher Me diz agora Se eu não tenho razão por te querer Não te quero como amiga É tão claro, pode ver Te desejo, meu amor, minha paixão Te dou todo o meu carinho Desde tudo acontecer Fiquei louco, apaixonado por você O que eu sinto me diz agora Se é o mesmo que você É um sentimento muito louco Que me excita e me devora Teu olhar não te deixa mais Vem, te escuta a voz do coração Não fugir, não fugir, não fugir Vem comigo, me tirar da solidão Não te quero como amiga É tão claro, pode ver Te desejo, meu amor, minha paixão Te dou todo o meu carinho Deixe tudo acontecer Fiquei louco, apaixonado por você Fiquei louco, apaixonado por você Fiquei louco, apaixonado por você Que louco apaixonado por você Olha meu bem, quero que você me entenda O que eu sentia por você Agora a solidão me domina Longe do seu amor, seu prisioneiro da solidão Viver sofrendo nessa agonia Por um amor que foi em vão Nesse amor não tem mais harmonia Fui iludido nessa paixão Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, um pobre coração Olha meu bem, quero que você me entenda O que eu sentia por você Agora a solidão me domina Longe do seu amor, seu prisioneiro da solidão Viver sofrendo nessa agonia Por um amor que foi em vão Nesse amor não tem mais harmonia Fui iludido nessa paixão Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, um pobre coração Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, um pobre coração Música 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 Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão de ser Tornou-se tão ruim O meu desejo é viver Contigo amor pra sempre Não vou querer perder de novo um grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim Veja o meu coração, entende? E eu também senti essa separação Caí e quase morri naquela solidão Amor, perdoa, vem me aquece por favor Me tira essa tristeza Eu quero só o teu amor Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa de bobar que eu me arrependi Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa de bobar que eu me arrependi Música Ah, nada de caju Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão de ser Tornou-se tão ruim O meu desejo é viver Contigo amor pra sempre Não vou querer perder de novo um grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim Veja o meu coração, entende? E eu também senti essa separação Caí e quase morri naquela solidão Amor, perdoa, vem me aquece por favor Mentira essa tristeza Eu quero só o teu amor Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa de bobar que eu me arrependi Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa de bobar que eu me arrependi Música 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 Música